Música Fisioterapeuta e osteopata formado na França Mestre em ciências do desporto pela universidade de Trás-os-Montes E alto touro, que é em Portugal, por isso que eu nunca ouvi falar Especialista em crânio sacral therapy e no... Esse lugar vai ser difícil de falar, hein? Eu vou pedir pra ele repetir quando subir no palco, por favor, viu doutor? The up-datter... I? The apple-datter Institute International Especialista em manual therapy pela Associação Internacional Barça-Brieff Enfim, o cara é uma sumidade e atualmente... Deu pra entender que o cara é muito legal, né? Eu ia falar que o cara é muito... massa O doutor... só que, como eu disse, ele fala um português muito bem Porque atualmente o doutor Felipe Manoar é diretor, coordenador e professor científico Da Escola Brasileira de Osteopatia Ah, é bom! Eu quero uma salva de palmas para ele que vai dar uma palestra sobre diagnóstico e osteopatia Doutor Felipe Manoar! Você pode me ajudar com essa pronúncia, por favor? Apladure Apladure... é óbvio, gente, apladure Apladure Muito obrigado Pode ser também E pra fazer clu-plu, que é onde que tá? É isso... aonde que é? Aqui, ó... Peraí, tá, gente? Isso pra frente, isso pra trás Ah lá, ok Ah, mas mudou tudo! Quando eu cheguei aqui, eles me avisaram que nessa sala tem fisioterapeutas? Tem ou não tem? Tem! O mais interessante é que tem profissionais aqui, tem? Tem! E como eu conversei com o presidente do conflito, ele me ensinou uma palavra que eu não sabia Que é raro nesse país, que é... Sou fisioterapeuta adiplentes Sim ou não? Sim! Coisa maravilhosa Então vamos tentar explicar um pouco O que é, como que um osteopato consegue entender um pouco os sintomas do paciente E como que ele se vira com ele Lá Obrigado, Crefito 4, que me convidou Isso é muito gentil Eu teve uma relação muito forte com esse Crefito Que me obrigou Eu, pequeno gringo vindo de fora A entrar na legalidade Ele que me obrigou Mas foi uma boa ideia Ele me obrigou a me mandar na universidade Para revelar meu diploma Dessa maneira eu estudei Na universidade federal E foi uma época super interessante E assim consegui me integrar de uma maneira mais eficiente no país Vou começar com uma coisa clara Para estudar uma coisa complexa Não tem jeito Você tem que fazer um sério esforço individual Os estudos são longos Nenhuma coisa sofisticada se ensina no fim de semana Portanto, a osteopatia é alguma coisa que se ensina É bastante tempo Vou explicar porquê E a questão é de ter um pouco de bom senso De realismo E de cultura científica Não tem alternativa a um trabalho árduo Se você quer realmente ter algum êxito com seus pacientes Isso, todo mundo vai te falar Isso, exceto os mentirosos Não estou aqui para te vender um peixe Estou mais aqui para te ajudar a ter algumas ideias Mais claro A respeito do que vamos fazer Eu dirijo uma escola E a experiência de professor me ajudou a entender que Nessa escola que se chama É Bom Que é importante de não colocar os bois atrás da carruagem Porque nós somos aqui em Minas Sabe que em Minas a gente não fala A escola é bom A gente fala é bom só Porque aqui em Minas eu entendo muito bem Eu sou nascido de uma região parecida como aqui É uma região na qual lá também A gente não fala muito A gente come quieto e trabalha quieto A gente não faz todo um barulho A gente trabalha seriamente Eu trabalho em toda a América Latina Eu não conto tudo isso a cada minuto Eu posso afirmar que minha escola Se eu fosse pretencioso É a mais famosa A mais conceituada do sistema solar É que se você olha com seu astronauta Se você olha, você consegue ver Se você vê, o teto vermelho da escola é bom Não, vamos ver um pouco melhor O que é uma escola séria Não é uma escola que deforma o aluno É você, o seu mestre O seu mestre interior Aquele que é capaz de saber o que ele quer realmente na vida Aqui queremos, nessa escola Não te transformar em prisioneiro de um método Ou de uma escola Mas entendemos bem que um professor Não é um profeta É um colega Alguém que sabe alguma coisa a mais do que você Mas que deseja realmente ajudar a subir um pouquinho A coisa importante a entender É que nós vivemos num mundo de marcas E nós temos tendência a se adequar a uma marca Ah, eu sou de tal ou de tal formação Não Entendo que seu mestre, sua marca Que você deve defender É sua própria marca Queremos formar profissionais independentes Brasileiros e contentes Do que eles fazem Não seja escravo de uma franquia É você que deve ser seu franqueador próprio Nada de receita Nada de protocolo já estabelecido Nada de regras, de leis Você deve ter muito mais ideias Capacidade de analisar os elementos E não seguir uma coisa já pré-cozida Como uma receita toda feita Nosso objetivo não é de informar É de formar Então como é que eu faço para tratar meus pacientes? Uma coisa importante a entender É que quando o paciente vem Ele tem dois discursos O discurso que ele tem sobre A queixa, se ou não Me dói É um discurso que depende do nível de compreensão Anatômico ou fisiológico que ele tem dele mesmo Você entende que o cara é muito simples Que tem um trabalho muito simples Ele tem uma percepção da dor Ou dói ou não dói Mas se você tem um paciente Que passa o tempo inteiro na internet Para ver que doença ele poderia ter Essa pessoa tem um vocabulário muito sofisticado A respeito da dor que essa pessoa sente Portanto, o paciente chega com uma queixa Acompanhada da famosa descrição E eles são feitos por seu predador preferido Que é o médico Que descreve exatamente o sintoma do jeito dele Mas isso não dá nenhuma solução Porque o paciente chega Achando que ele é como um tigre Ontem Eu estava um tigre Ontem eu corria De um lado, do outro Mas se você ajuda ele A entender um pouco as coisas Se ele se coloca com os amigos Conversa um pouco Ele vai se dar conta Que tem muitos elementos Além do sintoma físico Em particular, ele descobre Que há muito tempo Que ele acha que o mundo É uma coisa muito dura para ele Há muito tempo Que ele não recebe Um abraço de verdade E quando ele pensa Na vida afetiva Em particular O casamento dele E que ele pensa Nesse dia maravilhoso do casamento Ele se sente um pouco triste E ele entende Que ele tem unicamente A aparência da força Da juventude Do tigre Ele é como um animal Acossado, com medo Sofrendo Ele tem uma aparência De tigre Mas não é Todos os métodos Que você escuta falar Tudo parece Sim ou não? Tudo parece Como os cachorros Técnica fulana Técnica fulana Vamos entender um pouco melhor O que é osteopatia O osteopatia não é A especialização Sobre os ossos A gente fala de muitas outras coisas Do que de osso Quem gosta de osso São os cachorros Você mostra uma radiografia Um cachorro Olha o rabo dele Osteopatia Homeopatia E alopatia Significa Tratar as patologias Com elementos Do sistema musculoesquelético Osteopatia Ou globalmente O corpo inteiro O corpo do paciente Homeopatia Tratar as patologias Com elementos Similares Ou parecidos E Alopatia Que é a medicina clássica É tratar Com o elemento Externo Ao paciente Um elemento Alógeno Como eu sou Não sou nascido aqui Vocês estão nascidos aqui Um elemento externo Um parafuso Uma prótese Um medicamento Etc Quais são As ferramentas Do osteopato Quando a gente fala de ferramentas Você deve entender A grande diferença Enorme Entre O preço E o valor Os fisioterapeutas Meus alunos Menos Mas muita gente Tem tendência A ter No consultor dele Uma máquina maravilhosa Importada dos Estados Unidos Brilhante De aço inoxidável Com computador Que custa Um preço extraordinário Porque eles acham Que isso é um argumento Terapêutico Não é Um argumento comercial Superficial Que não vai durar Você deve entender Que não é assim Que você vai tratar O paciente Não é assim Que você vai tratar Um paciente Com uma máquina Cruel Não é assim Parece uma tortura Não é assim Seu não Já pensou Andar na rua Com isso Não é com força Que você consegue Tratar Mas é com a mão E num evento Que promove Os elementos Científicos Os dados Os números A precisão Defender a mão É perigoso A mão Perceber os elementos Com a mão Parece uma coisa Um pouco ultrapassada Mas não é O paciente quer Seu contato Ele quer sua mão Ele não quer essa mão Ele não quer uma máquina Ele quer uma mão Uma mão banal De um homem Um pouco gorducho Uma mão bonitinha De mulher Ele quer uma mão Que proteja Que acolha Uma mão No qual o paciente Está numa situação Um pouco infatilizante No qual ele vai tomar Mais contato Com o corpo dele Mas você deve Proteger ele E essa mão Lembra Quando ele estava Dentro da barriga da mãe E que ele Estava em contato Direto com As forças Mais internas Essa mão Vai tocar O que você conhece A face O músculo Os ossos As fáceas Os ossos E você entende bem Que a mais bonita Das mulheres Não é unicamente Uma beleza Óssea Interna Mas Todas as formas Você entende bem Que tem Elementos Moles Elementos duros No corpo Que você vai tocar Você é capaz De ter uma boa imagem Das estruturas ósseas Dos ligamentos Das redes Faciais Que estão Dentro do corpo Você tem uma boa ideia Que quando você puxa De um lado Você tem uma consequência A distância E você entende Melhor Como osteopata Que a anatomia Não é unicamente Osso e músculo Mas ele é também Separações Epimísio Perimísio E endomísio Essas separações Constituam Como um segundo Esqueleto Do corpo Que você vê aqui No corte De uma perna Então As ferramentas Vamos ver um pouco O que procura Um osteopata Qual é o elemento Que ele procura Na verdade Ele procura Uma questão De movimento Ou de não movimento De liberdade Ou de não liberdade E Para fazer isso Ele deve entender Que o sintoma Descrito pelo paciente É unicamente Uma parte Do problema É a consequência De uma história E Não temos Como osteopata A grande pretensão De entender A causa Primeira A primeira coisa Tentamos entender Que é uma cadeia Lesional Uma coisa Que faz funcionar Uma outra Que faz E tentamos Trabalhar um pouco Mais Antes Do sintoma Tentamos entender Também Que os movimentos Maiores Que é o motivo Da consulta Não consigo Levantar Meu braço Depende Dos movimentos Chamados Acessores Dos movimentos Menores Essa moça Não seria capaz De fazer isso Se ela não Tivesse Sacroliacas Que funcionam Bem E você Entende Que todos Os movimentos São procurados Em todos Os tecidos Do corpo Os tecidos Duros Que resistem A compressão Como os tecidos Molhos Que resistem A tração As vísceras Os vasos Os nervos E até Os músculos O corpo É organizado Em rede Em rede Facial Que faz Comunicar Os elementos Juntos Você não está Obrigado A me acreditar A escola Não funciona assim Coisa que você Deve ser Obrigado A ser de acordo Nós temos Experiências Que mostram isso E por isso Nós explicamos Bem a fisiologia Da palpação E a palpação Tem muitos artigos Científicos No mundo inteiro Que são publicados A respeito Da capacidade Que nós temos Quando você educa Um pouco as pessoas A sentir Muito pequenos Movimentos Como os pequenos Movimentos Lombares No qual Com o modelo Você vê Você vê que aqui Não sei como funciona Esse tchuc-tchuc Você vê Em cima Que a probabilidade Que alunos Em primeiro ano De osteopatia Sejam capazes De perceber Uma rotação Lombar É quase De um A palpação A capacidade De sentir Um movimento Qual é O limiar Que você sente A partir De quantos milímetros Você vai sentir Que tem um movimento Então se fizer Essa experiência Extraordinária Você coloca As duas mãos De cada lado De um Cilindro Que se abre Que se fecha E você descobre Que pessoas Pouco treinadas Percebem O movimento De uma Dezenas De microns Microns É um 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 Metro Dividido Por um Milhão Então Para estudar Uma ideia É cinco Vezes Menor Do que o Diâmetro De um Fio De cabelo Então a possibilidade De sentir Muito pequeno Movimento Se educa Não é complicado Educar E lá você consegue Perceber os movimentos Do crânio Os movimentos Das faces Os movimentos Globalmente Do corpo E nós Utilizamos A palpação Bem claramente Explicada Com sete Passos Primeiro Ter uma posição Confortável Segundo O que você Quer tocar A pressão Que você Coloque Como você Vai ter Um ponto De referência Como que você Vai empurrar E sentir Etc E na escola Eu divido A questão Da palpação Em cinco Elementos Primeiro Sugerir Você sugere Ao corpo Um movimento Você não Emporre Você sugere O corpito Você quer Ou não quer Por exemplo Se você Quer saber Se tem Uma torção Lombar Ou uma torção Dentro da pelve Você coloca Seus polegares Sobre as saliências Que são fáceis A localizar E você Vai ter Uma resposta Do corpo Que ele Te fala De um lado Yes It's ok Eu aceito Me parece Blando Me parece Molho E do outro lado Não me toca Recusa E você percebe Muito bem Particular Nas mulheres Grávidas É a melhor palpação Uma palpação Suave Delicada Você pode fazer Isso com o crânio Você pode fazer Isso com o occipital Com os músculos Com o sacro E você pode Sugerir As rotações Do tronco E lá você descobre Que a imensa maioria Das pessoas São situadas Em uma posição De torção A torção A famosa torção Da cintura Da pélve Do crânio Do sacro Etc A gente percebe Muito bem Sugerindo Não significa Imponando Imponando Você pode também Verificar Sugerindo aqui Se você toca Com o movimento Delicado Ou mais Forçado Se isso Modifica O pulso Radial Isso é uma boa Indicação De uma Perturbação Perturbação Visceral Mas você pode Também impor Significa Só eu O dono Do movimento Corpito Tu obedece Eu faço Ver se existe Movimento Coisa clássica Uma menos clássica Por exemplo Se você puxa A orelha Em uma certa direção Você se dirige É melhor assim Ou assim? 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 Se você Com uma certa direção Você se dirige Diretamente Na emergência Do nervo trigêmeo E na articulação Petrobasilar Isso é impor Porque você Faz o movimento E o corpo Tem que Tem que se Acomodar com isso Você pode fazer A mesma coisa Com os Ossos Parietais Ou Com as Vértebras Ou com A massa Abdominal Ou você Pode Obter Assim De dar um pouco Mais de espaço Para o bebê Na escola Nós somos muito Interessados Na questão De dar Conforto Ao bebê Que está Dentro Da barriga Da mamãe E ajudar A ganhar Um pouco De espaço São técnicas Simples Mas você Impõe Delicadamente O movimento Ao bebê E a musculatura De extensão De flexão Com isso Você tem Muitos elementos Para poder Decidir O que você Vai fazer Com o seu paciente Menos conhecido É como Verificar Que a tensão Da cadeia Posterior Se modifica Se você Exita Com dois dedos Ou se você Acalma Com contato Mais calmo Quando você Está fazendo Isso Você vai sentir Mais tensão Na perna E aqui Menos tensão Isso é Um elemento Que te deixa Pensar Que tem realmente Um problema Ao nível Aqui do fígado Outro movimento Clássico É de Deixar Inclinar A cabeça Você vê Quando ela inclina A cabeça Um dedo Está traído Se tem mais tensão De um lado Isso Vai ter Consequência Última maneira É escutar Escutar Significa Que você Não sugere Nada Você não Impõe Nada Você não Provoca Nada Mas você Coloca as mãos E Escuta Escuta Como Os tecidos E como O corpo Se comporta Parece um pouco Doidão Assim Mas quando você Tem um pouco De experiência É uma maneira Muito fina E muito eficaz De perceber Dentro do corpo Os elementos Que são Em compressão Em tensão Em tensão E dificuldades Me resta O tempo Não Me resta Então Escutar Você pode Escutar Se o paciente Tem tendência A ir para frente Para trás De lado Etc Se ele Prefira Uma rotação Uma outra Se ele Prefira Um movimento De uma direção A outra Por exemplo Aqui no Estômago Como se produz Mais Sutil Verificar Que os Músculos Da coxa Seguem Naturalmente A torção Da pélvica É um elemento Importante Para entender Como funciona A pélvica De uma pessoa E a coisa clássica De verificar Que tem uma boa Transmissão Pela dura mater Entre o crânio E o sacro Formidável Escuta Para uma Mulher Grávida Que tem uma dor De sacro Escuta Clássica Cinco dedos Do crânio Da barriga Ou uma tomada De beca Etc Essas são As maneiras E Insisto na escola Muito E você deve Tornar tudo isso Claro Claro Não significa Um papo Significa Um desenho Um desenho No qual Você é capaz De mostrar A alguém No caso de uma mulher Para onde Que vai passar o bebê Quais são as linhas Que a cabeça do bebê Tem que passar Como que isso Se articula No espaço Como você pode explicar É muito importante Fazer isso Com seus alunos Claro Mas também Com seus pacientes E essa arma Secreta Daibon E o desenho Si ou não Là você vê Não sei se você consegue ver Você consegue ver Bem A passage Entre A pelve maior E a pelve menor Que é Que é A famosa Apresentação do bebê Depois do nascimento Si ou não E lá você vê Uma situação de bebê Com a cabeça em baixo Que você ajuda A colocar na boa direção Um pouco antes Do nascimento Todos esses conceitos Eu te mostrei Como fazer Mas você tem Que entender Que tem uma ideia Básica Através disso Que é a noção De equilíbrio Mecânico No corpo Que é chamado Da tensigridade Entre os elementos Duros E os elementos Moles Muitos artigos Falam Da tensigridade Se isso te interessa Você encontra Na internet Milhões de artigos E para simplificar É bem claro Nós falamos de coluna É bem claro Que somos Uma aliança Bastante extraordinária Entre elementos Comprimidos Que são as vértebras E elementos De tração Que são Os músculos Mas você entende Que intuitivamente Você pensa Que se a musculatura Se contrai Ela vai te diminuir Se ou não É muito difícil Entender Que podemos Autocrescer Mas hier Tem trabalhado Muito A noção De autocrescimento Porque uma mosca Nasceu no Vietnam E que sabe O que é yoga Que sabe O que é O que é O conjunto O que sabe O que é globalidade Porque a filosofia Asiática Permite entender Muito bem Isso Não somos Como essas Magníficas Cariatidas Do Parthenon Na Grécia Somos Uma associação Sofisticada De elementos Comprimidos E tracionados Um equilíbrio Entre elementos Comprimidos Ossos líquidos Também Líquidos O gel Intersticial Que está Dentro Da fáscia E os elementos Tracionados Globalmente Que são as fibras Então você tem Toda uma literatura Sobre isso Nós Temos um livro Que eu gosto Particularmente Porque eu conheço Um dos autores Que me ajuda Regularmente A organizar Os nossos Leões Aqui Em Belo Horizonte Equilíbrio Equilíbrio Sem esforço Nesses alinhamentos É a grande questão Quanto tempo? Cinco É o conceito Esse conceito De Tersegredade Não é um conceito De Bio Nha 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 É um conceito De arquitetura Você entende Você entende Que não tem Nenhuma diferença Entre a mecânica De carro Mecânica De casa Mecânica De foguete Mecânica E o corpo humano São as mesmas Regras físicas Que se aplicam E ele propõe Essa ideia Muito legal Isso é para casas Mas escuta isso Quando você pensa Na coluna Ele fala Ao contrário Das construções Tipicamente feitas Pelo homem Que são estabilizadas Pelas forças De gravidade Que são forças De compressão Ele fala Ao contrário Diz As estruturas De tensabilidade São estabilizadas Escuta bem Por uma tensão Contínua Você pensa Toda musculatura Que é Uma contínua Sobre Elementos Comprimidos Que são descontinuos E lá você entende Uma cadeia De perna São diversos elementos Descontínuos Tem articulações E se eu fico em pé É porque tem Um bom equilíbrio Que faz que não Desmorone E desmaie Na frente De tanta gente Que me escuta Agora você tem Se você é interessado Vem ver Uma das outras pessoas Que te falou Muito de sensibilidade É a Ida Rolf Ela fala muito bem Da rede De tensão E do tecido Mole Então eu gostaria De lhe apresentar Uma imagem Do passado Olha esse casal Maravilhoso Maravilhoso Ele se ama Ele se olha Com pequenos olhos Deliciosos Ela está na máquina De costura E ele está estudando Um livro de anatomia Isso não é mais possível Hoje Mr. Steele Do tecido muscular Em equilíbrio Com os elementos Comprimidos Bom, isso não Cinco minutos Isso é um bom exemplo De tesegridade O disco O disco O disco é comprimido No meio Como um líquido E fibras Ao redor O crânio É um bom exemplo De tesegridade Com elementos Comprimidos E tracionados As membranas O tecido Mole Com a substância Fondamentais Que é como um gel Que se comprime E fibras Que se tracionam Red Olha um bom exemplo De tesegridade Elements Comprimidos E tracionados Que são capazes De deformar E manter As posições Uma em relação A outra Olha Bom, isso eu já falei Red 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 Yes Você deve entender De tudo que eu expliquei Que a coisa essencial Na vida É a questão Do equilíbrio Então Isso parece muito bonitinho Uma mulher Toda leve Etc Equilíbrio Mas equilíbrio É isso também Isso ou não? E quando eu converso Com meus alunos À noite Eu tenho diversos alunos Que são Alguns são um pouco gorduchos Você vai ver Um se chama Babar Que é meu aluno Preferido Há muito tempo Que trabalhamos juntos À noite A gente conversa Com Babar E Babar Ele me fala Escuta O que eu gosto Na sua escola É que Os mais velhos Ajudam Os mais novos Que tem um sentimento Forte de ajuda Que Os mais Nós nos sentimos Um pouco Ajudados Protegidos Podemos brincar Ter atividade Periscolar E finalmente Uma grande Questão De ter Amigos Numa formação Eu lhe lembro Para terminar Que os protocolos Rígidos Rígidos É uma idiotice Um paciente Um tratamento Analise o seu paciente Seja Seu próprio Chefe Entenda Entenda Que você deve Trabalhar Com a cadena Lesional Entenda Que você Deve Absolutamente Entender Qual é O tecido O osso Tecido Lesão O osso O nervo O músculo O crânio Fácil Fácil A víscera O conjunto E escolhe A ferramenta Adaptada Ao problema Do seu paciente O problema Clássico Pode ser resolvido De uma maneira Errada E não esquece Que o seu Concorrente Tem uma ideia Muito clara A seu respeito Ah, não está aqui A ordem Não está aqui Estudar seria melhor O seu concorrente Assiste de você Você está A pequena coisa Embaixo Sim ou não Ele está doido Para te Comer E você deve Estudar Longamente Seriamente Para ter Um certo nível E ser seu Próprio Profissional Independente A escola Respecta As indicações Do cofito Para poder Apresentar Um diploma Que é válido No Brasil Mas que é também Válido De uma maneira Internacional E trabalhamos De uma maneira Muito eficiente Com isso Muito obrigado Pela gentileza Até logo Doutor Sensacional Eu queria Gostou do bicho Gostei De que bicho Tu gostaste O elefante É o meu favorito Ah sim Mas você sabe Que com todo mundo Eu fiz uma piada Mas vendo a sua palestra Eu acabei de chegar De uma imersão De quase um mês No Vale do Silício Vi muitas palestras Sobre robótica Inteligência artificial E tudo Conversei com os engenheiros Que estão fazendo Essas máquinas E o seu discurso Está muito alinhado Com o deles No sentido De que A medida Quanto mais tecnologia A gente tem Quanto mais máquinas A gente vai ter E prepare-se Tá gente Que vai ter muito mais Mais valorizada É O que só o humano Consegue fazer Né Você deve saber Que os filhos Dos dirigentes Do Vale do Silício Coloque os meninos Numa escola Que não tem Computador Que não tem Ipad Que não tem Iphone Que não tem Tudo isso Eles aprendem a desenhar A escravar A utilizar a mão O lado humano A riqueza do mundo É o lado humano A riqueza desse país São vocês As pessoas Não são as máquinas As máquinas São meros Escravos da nossa inteligência Ferramentas Né As máquinas São ferramentas Para inteligência Para criatividade Para sensibilidade E eu acho que Não tem nada a ver Com o meu universo Com o que eu fui fazer lá Mas é muito legal Ver o quão O seu discurso Está alinhado E eu acho que é bacana Para todo mundo Prestar atenção nisso Uma salva de palmas Que não tem nada a ver E eu acho que é acústico É o que eu eço que é acústico É o que eu acho que é acústico A CIDADE NO BRASIL